Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, dá o seu likezinho aí ó, podendo aí se inscrever no canal Eu agradeço muito, se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante Tô aqui hoje, aqui na Valens JCB, aqui na Penha, né? Tô, vim aqui comprar uns dentes aqui, e eu olhei essa máquina parada aqui, essas 3CX aqui E pedi autorização aqui ao Nilson, que é um dos responsáveis aqui, né? Que eu pudesse fazer um vídeo, ele liberou, tá? Mostrando pra vocês aqui, muito linda, muito linda essa nova JCB Cabinada, muito linda, eu tô aqui, tô observando ela aqui, babando, babando Traçada, muito show, muito show Aqui ó, show demais É lançamento, filho, é lançamento, né? Novinha parada aqui, esperando um dono, né? Uma nova aquisição, mas olha rapaz, eu olhava ela de longe, tô olhando de perto Tá estupendo, tá muito show, muito show Tipo assim, os defeitos crônicos que a outra tinha, essa aqui foi resolvida, entendeu? A lubrificação dela em si sempre foi boa Não tem problema nenhum Aqui ó, da onde que ela, o adesivo aqui da onde que ela é, da marca dela O ano aí, de quando começou, né? A JCB, 1945 Fizeram aqui, adaptaram uma base aqui melhor Porque a gente sempre precisa, né? A gente sempre tinha o furo a mais aqui Pra quem tem a JCB 3C, né? Percebe? A gente sempre tinha um furo aqui Pra gente passar o ferro aqui, pra travar Aqui já não tem mais, entendeu? A gente retiraram o furo Aqui no osso de cachorro que eles falam, né? Já fizeram a base aqui pra gente prender aqui, ó Prender o gancho aqui Pra não ter problema Os detalhes são sempre perfeitos, né? Não tem que reclamar da JCB As travas pra você fazer troca de caçamba É muito boa Não tem problema nenhum, entendeu? Os desgastes sempre são normais Entendeu? A caçamba da JCB Eu não tenho o que reclamar É perfeito O tamanho dela é muito bom Dá aí de 10 a 0 em muitas outras marcas Que eu não posso falar, entendeu? O modo de proteção aqui De pino das graxeiras aqui Das sapatas melhorou Porque quem lembra Era aqui em cima Sem proteção Qualquer coisa pegava, quebrava A graxeira Agora Pra vocês verem como que tá Já tem uma proteção Entendeu? Muito boa A posição das mangueiras também tá Tá excelente Tá? Muito show Muito show mesmo É... O tanque dela continua aí Os 50 horas de... De abastecimento, né? Pra o tanque cheio De serviço, né? 50 horas A frente dela Olha a frente dela É magnífica, cara Olhando assim, ó Essa grade aqui Ficou muito linda Muito linda A bateria aqui dentro também Ficou legal Igual a 3C Ela é traçada, né? Muito show Muito show Muito show mesmo Tô observando aqui E babando, galera Babando, tá? Maquininha muito linda Aqui, ó Uma extensão aqui Pra proteção, né? Que a gente coloca aqui Pra proteger Isso aqui Tanto essa trava aqui, né? Que a trava segura aqui E essa base Pra trabalhar junto Junto com a... Com o braço principal aqui, né? Da caçamba dianteira E esse leque aqui Esse leque aqui é magnífico, cara Esse leque aqui é magnífico, tá? Muito show mesmo Muito show Eu não posso abaixar ela, né? Nem entrar dentro da cabine Mas mostrar por fora Eu posso sim O rapaz me liberou aqui O Nilson liberou, tá? Muito show mesmo O tanque teve modificações O tanque aqui de... Do hidráulico, ó Você pode ver o... O mostruário aqui do... Do óleo, né? É de vidro É de vidro Bem feito aqui Direitinho Olha como que ela é bem acabada A escada dela melhorou Não é aquela escada diferente Agora melhorou Ficou show de bola Tá? Muito linda, galera Muito linda Essa daqui O painel dela já é diferente Já é moderno, ó Olha o painel dela como que é Muito show Tem regulagem de altura de volante Tá? O banco dela Pô, perfeito, cara Perfeito Vocês gostando do vídeo aí, galera? Dá aquela moralzinha Dá aquele likezinho Podendo curtir aí Compartilhar com seus grupos de zap Facebook Instagram Eu agradeço muito Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Vocês querendo mais informações É só Vim aqui na Valence Ou procurar alguma autorizada Da JCB Tanto no Rio São Paulo Qualquer outro estado Entendeu? Será? Pô, muito show, tá, cara? Muito show mesmo Vou mostrar pra vocês Essa outra aqui, ó É a mesma Só que ela já tá mais baixa Olha lá, ó Tá mais baixa Tem o nivelador automático Qual o nivelador automático dela? Como que é perfeito? Muito show, tá? Ó, essa aqui já tá mais baixa O nivelador automático dela Aquele ali, ó Muito show, galera Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tá? Se vocês gostando do vídeo Dá aquela moralzinha Dá o seu like lá Tamo junto, galera Um abraço aí